O Profit é um herbicida da FNC que nocauteia com potência e precisão, levando a lona às inimigas da plantação. Sempre firme no manejo de plantas tolerantes, ataca na pré-emergência e na pós-emergência das plantas infestantes aplicadas na pré-emergência do algodão. Com poder inibidor de síntese de caroteno e protox, controla as folhas largas e gramíneas com residualidade. Seja na pré-emergência ou no jato dirigido, ele não dá chance aos adversários. Com Profit é assim. Vitória da lavoura do algodão em dois rounds.